O capítulo 8 de Atos é um relato fascinante que marca um ponto crucial na história da igreja primitiva. Vamos explorar alguns eventos-chave deste capítulo. Número 1, perseguição e dispersão, Atos 8, 1 a 3. O capítulo 8 de Atos começa com o relato da perseguição da igreja em Jerusalém. Depois do martírio de Estevão, a oposição contra os seguidores de Jesus se intensificou muito. Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, estava presente e aprovou a morte de Estevão. Isso desencadeou uma onda de perseguição contra os crentes em Jerusalém e muitos foram presos e dispersos pela Judéia e Samaria. No entanto, apesar da perseguição, a igreja não desanimou. Por outro lado, os crentes continuavam pregando o Evangelho onde quer que estivessem, levando consigo a luz de Cristo mesmo em meio à adversidade. Número 2, o ministério de Filipe em Samaria, versos 4, 25. Filipe era um dos sete diáconos escolhidos para servir a igreja. Depois da dispersão dos crentes, Filipe chegou à cidade de Samaria e começou a pregar o Evangelho. Sua mensagem foi confirmada por sinais e milagres, incluindo a expulsão de demônios e a cura de enfermos. O poder de Deus se manifestou de maneira assombrosa, espetacular, através da vida de Filipe. E muitos samaritanos creram e foram batizados, incluindo Simão, o mago, que havia praticado mágica, mas que agora estava se convertendo ao cristianismo. No entanto, surgiu um problema quando Simão tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Pedro, que juntamente com João havia sido enviado para Samaria, de Jerusalém, repreendeu Simão por sua atitude equivocada, recordando-lhe que o Espírito Santo não pode ser comprado nem controlado pela ambição humana. Tema, o aspecto número 3, a vinda do Espírito Santo sobre os samaritanos, dos versos 14 ao 25. Embora os samaritanos tivessem acreditado em Jesus Cristo e tivessem sido batizados na água, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Isso levanta uma questão importante sobre a relação entre o batismo no Espírito Santo e o batismo na água. Em resposta a essa situação, Pedro e João oraram pelos novos crentes para que eles recebessem o Espírito Santo. Ao impor as mãos sobre eles, os samaritanos receberam o Espírito Santo, o que resultou na manifestação dos dons espirituais. Tema número 4, o encontro de Filipe com o Eunuco, com o Eunuco etíope, versos 26 a 40. O Espírito Santo guiou Filipe até o sul, até o caminho de Gaza, onde ele se encontrou com um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que havia ido para Jerusalém adorar e agora regressava para sua terra. O Eunuco estava lendo o livro de Isaías. Filipe, obedecendo a orientação do Espírito Santo, uniu-se a ele e explicou-lhe as Escrituras. Esta passagem é especialmente significativa porque mostra a importância da obediência à orientação do Espírito Santo e à disposição de Deus de levar o Evangelho até mesmo aos cantos mais remotos da terra. Tema número 5, reflexões e lições espirituais. O capítulo 8 de Atos destaca a importância da perseverança em meio à perseguição e adversidade. Embora os crentes tenham enfrentado oposição e sido dispersados, continuaram pregando o Evangelho, aonde quer que fossem, demonstrando uma fé inabalável no poder de Deus para transformar vidas. Além disso, o capítulo destaca a centralidade do Espírito Santo na vida e no ministério da igreja. É justamente o Espírito Santo que capacita, guia e fortalece os crentes para realizarem a obra de Deus no mundo. Ele também destaca a universalidade do Evangelho e a disposição de Deus em salvar pessoas de todas as nações e culturas. Por meio do encontro de Filipe com o Eunuco Etíope, vemos que a mensagem de salvação não tem limites e que o amor de Deus se estende a todos os que o buscam sinceramente. Amigos queridos, perseveremos em meio à adversidade e obedeçamos a orientação do Espírito Santo e compartilhemos a mensagem de salvação com aqueles que estão ao nosso redor. Ótimo dia para você e sua família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL